Eu parei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo voltei E voltei E eu voltei E agora pra ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar E eu voltei Pras coisas que deixei E eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei E entrei E eu voltei E agora pra ficar Porque aqui E aí E aí E aí Obrigado.